Porquê que a maioria dos profissionais começa a fazer posicionamento e passado umas semanas desiste de continuar a fazer posicionamento? Fazer posicionamento foi das atividades que eu mais gostei de fazer enquanto consultora imobiliária e neste vídeo eu vou-te explicar uma forma fácil e eficaz para que tu conseguires rapidamente começares a ter resultados do teu posicionamento. Vamos lá! Mas antes de começarmos eu queria-te pedir para subscreveres o meu canal para ires recebendo as notificações dos novos vídeos que eu vou colocando. Então anota aí aquilo que tens que fazer para que o teu posicionamento seja rápido e eficaz. Primeiro, se possível escolhe uma zona com comércio, com comerciaria, com cafés, com restaurantes, com farmácias, aquele serviço em que nós nos servimos durante o nosso dia-a-dia. Vai estar sempre identificado, sempre, mas identificado de uma forma a que toda a gente reconheça que tu és um agente imobiliário. Seja com os materiais que tu levas na mão, seja com o teu carro se estiver identificado, seja com a fita, eu usava sempre uma fita com um badge com o meu nome e toda a gente reconhecia que eu era uma agente imobiliária. Faz a tua vida como se morasses lá. No meu caso, muita gente dizia-me assim, bom dia vizinha. E eu dizia, bom dia vizinho. Porquê? Porque eu estava sempre lá. E então as pessoas habituaram-se à minha presença. E porquê que eu estava sempre lá? A minha estratégia foi tomar o pequeno almoço ou o café da manhã todos os dias na minha zona de posicionamento. Hoje é um café, amanhã aí há outro e assim sucessivamente. Passa a ser um cliente frequente. O dono do estabelecimento ou o empregado ou os empregados todos têm de conhecer e vão-te conhecer rapidamente. Vão saber quem tu és, vão saber o teu nome, vão falar contigo de uma forma natural. Basta tu ires lá todos os dias. Se tiveres que almoçar com algum colega, com algum cliente, com algum familiar, com algum amigo, escolhe sempre a tua zona de posicionamento. Em vez de fazer aquelas compras grandes para todo o mês, faz dia a dia. Isso vai-te obrigar a estar todos os dias na merceira e ir lá da zona, a comprar o peixe, a comprar a carne. Se precisares ir à farmácia, vais à farmácia da tua zona de posicionamento, sempre identificado. E tu vais ver os resultados ao fim do mês, dois meses. Se tu fores realmente todos os dias, tu vais ver os resultados finais. Tem sempre um ar simpático para com as pessoas. Fala com elas, mas não tens que ter uma conversa forçada. Tu próprio, à medida que vais ganhando também confiança com as pessoas que lá moram, com as pessoas que estão nesses espaços comerciais, à medida que isso vai acontecendo, tu próprio naturalmente vais conversando com as pessoas. E claro que se precisarem de um serviço a nível do setor imobiliário para comprar ou vender um imóvel, tu vais ser a primeira pessoa de que eles se vão lembrar. Tu vais ter muito mais oportunidade que isso aconteça do que eles irem para o Google ou perguntar a algum amigo se conhece alguém de confiança. Porque esse alguém de confiança és tu. Porque ele vê-te todos os dias. Já falou várias vezes contigo. Portanto, é natural que te escolha a ti. Se tivés a oportunidade de fazer algum evento, por exemplo, se na tua zona de posicionamento existem aqueles eventos anuais que muitas terras têm, algum espaço para tu promoveres o teu nome, o teu trabalho. E se já havia muita gente que te conhecia, agora vais ter uma oportunidade fantástica para que realmente toda a gente daquela zona te conheça. Tudo o que sejam eventos dessa zona está presente. Está lá no meio deles, conversa com eles. E quanto mais vezes tu fores à tua zona de posicionamento, obviamente que mais à vontade vais estar para participares nestes mesmos eventos. Participa em todos os eventos que esta comunidade, que estes moradores fizerem lá na sua zona. Vais passar a ser uma pessoa acarinhada, uma presença habitual, uma pessoa de confiança. E claro que, obviamente, vais ter muito, muito mais oportunidade de ser o escolhido quando alguém precisar de comprar ou vender um imóvel. Coloca publicidade todas as semanas. Não é todos os meses, é todas as semanas. Seja com angariações, seja com notícias do imobiliário, seja com vendidos. Não tens angariações, não tens vendidos. Fala com os teus colegas, pede-lhes ajuda. Fala com o diretor da agência, pede-lhe ajuda. O que interessa é estar sempre presente. Coloca na caixa do correio dos moradores. Mesmo que, teoricamente, eles não deem valor a essa publicidade, que nós sabemos que a maior parte das vezes é isso que acontece, só o facto de olharem para ti, mesmo que se vejam livre dessa publicidade, eles tiveram que olhar para ti para decidirem que aquilo não lhes interessa. Só que, fazendo isso todas as semanas, semana após semana, eu garanto que continuas na linha da frente para quando eles precisarem de comprar ou vender um imóvel. É a ti que eles vão escolher. Porque é o teu nome que eles se lembram automaticamente quando precisam de um serviço do setor imobiliário. Faz todos os possíveis para teres uma placa em todas as angariações que fazes. Além de ser fantástico para captares clientes para aquele imóvel, é fantástico para tu posicionares o teu nome naquela zona. Vai estar a trabalhar para ti 24 horas por dia essa placa. E agora vamos desmistificar o seguinte. A zona de posicionamento é apenas uma base de trabalho em que aquela gente tem toda que te conhecer. Aquela gente, quando pensar em imobiliário, imobiliário é igual ao teu nome. És a primeira pessoa que eles pensam. O que é que eu quero dizer com isto? É a base para tu conseguires desenvolver o teu trabalho. Como? Cada pessoa que ali está tem um círculo de influências. Tem um mundo à sua volta. Tem família. Tem amigos. Tem colegas de trabalho. E então na prática o que é que vai acontecer? Essas pessoas que te conhecem e em quem confiam, se tiverem algum amigo, algum conhecido, que precise de comprar ou vender um imóvel, que lá que se vão lembrar de ti. Se tu estiveste sempre lá na zona de posicionamento e a conversa surgiu... Se o dono do café falou com um cliente que partilhou com ele que estava a pensar vender a sua casa, obviamente que o dono do café vai partilhar essa informação contigo, já que és um agente imobiliário, e vai-te perguntar, olha, eu tenho um cliente que está a pensar vender a casa, quer que lhe dê o seu contacto. Era isto que me acontecia. Por isso eu angariiei e vendi muita casa fora da minha zona de posicionamento, mas quem me deu os contactos foram essas pessoas que moravam nessa zona. Basicamente é isso. Ou seja, tu não me ficas limitado como muita gente pensa. Bem pelo contrário, tu expandes a oportunidade de fazeres ainda mais negócios. Posicionamento resulta em muitos negócios, em muitos clientes, sim. Tem é que ser feito de uma forma constante, todos os dias. Quando te dizem, vai para a zona de posicionamento, falar com as pessoas, muitas vezes ouvimos isso, não é? Claro que não é assim. Falar com as pessoas de uma forma despropositada é criar essas situações, porque senão vai ser tudo muito forçado e não funciona tão bem. Portanto, resumindo, tens que estar na zona todos os dias, utilizar os serviços comerciais, criar empatia com as pessoas. E tens que estar sempre com um sorriso, sempre disponível, sempre muito prestável para quando algum morador precisar dos teus serviços, tu estás lá de coração aberto para o ajudar. Vamos desmistificar esta complexidade de fazer posicionamento. É a coisa mais fácil do mundo. Foi das coisas que eu mais gostei, das tarefas que eu mais gostei de fazer enquanto consultora imobiliária. Para mim foi muito fácil. É só realmente fazer de conta que moro lá e servir-me lá. Falar com as pessoas. Estar atento a todas as oportunidades. É só isso, não muito mais que isso. O resto vem para o acréscimo, vem naturalmente. No início não escolhas muito mais do que 500 residências. Vais depois aumentando aos poucos. Consoante tu sentes que já conquistaste aquelas pessoas e que toda a gente já te conhece, ou praticamente toda a gente já te conhece, aí sim podes alargar para mil e depois mil e quinhentos e por aí fora. Mas mesmo nas zonas em que tu já és conhecido, nunca deixes lá ir. Fazes aquilo que eu chamo manutenção de zona. Ou seja, já não tens que ir todos os dias, porque todos os dias vais agora à outra zona que tu escolheste. No entanto, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana tens que aparecer. Porque quem não é visto é esquecido, tu sabes. Se quiseres saber mais pormenores sobre este tema, eu tenho o meu livro e também o meu curso online gravado, onde fala de forma exaustiva sobre esta matéria. Os links aqui embaixo do vídeo para tu podes aceder, analisar e, se te interessar, adquirir então o livro ou o curso. Espero ter ajudado a desmistificar esta falsa complexidade que é o posicionamento, porque é realmente muito bom e muito fácil e, sobretudo, traz muitos resultados. O teu trabalho é que qualquer pessoa daquela zona, daquela região, quando pensarem em comprar ou vender um imóvel, pensem no teu nome. Tu serás sempre a primeira opção e depende muito mais de ti do que deles. Depende muito mais do teu trabalho, do marketing pessoal que tu vais fazer junto daquela gente. Experimenta fazer posicionamento todos os dias, duas vezes por dia como eu fazia, distribuir publicidade uma vez por semana e daqui a seis meses tu vais me dizer se já tens resultados ou não. Porque eu garanto que se fizeres um trabalho bem feito de posicionamento, daqui a seis meses já estás a sentir os resultados. Desejo-te muitos e bons negócios. Fica bem.